Podemos conhecer Jesus sem ler a Bíblia? Essa é uma questão muito interessante. A Bíblia só é escrita ou só foi preparada porque ela tinha como objetivo maior nos fazer conhecer Jesus, o Messias, o Enviado de Deus, o Libertador das Nações, ou seja, aquela luz que veio para assistir a todos nós. Se você quer continuar recebendo informações ou fazendo reflexões conosco nesse sentido, inscreva-se aqui no nosso canal da TV Mundo Maior e terá sempre a oportunidade de receber e mandar também, enviar suas perguntas para que nós possamos refletir com você. Jesus é um ser indefinível, incomensurável em sua misericórdia. Ele é considerado o Messias das Nações. A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido, escolhido, ungido de Deus. Todos os reis de Israel foram homens importantes e foram ungidos. Saúl foi ungido por Samuel, Davi foi ungido por Samuel, Salomão também foi mais um rei ungido e os grandes homens importantes eram ungidos, escolhidos de Deus. Então, se você não tem conhecimento da história desde o seu princípio, desde Abraão até o Apocalipse, se você analisar todas essas histórias, todos os profetas vieram para preparar o caminho, toda a história do Cristo, do Messias libertador, tem origem na primeira revelação, o Velho Testamento, o Brito e o Richon, todos nos preparando para receber o Messias. Você tem Zacarias, você tem Miqueias, que fala de Efrata, de Belém, da cidade onde Jesus viria. Você tem o grande profeta, pré-exílico, messiânico, Isaías, que fala de uma jovem dará a luz, esse será um sinal. Uma jovem mulher dará à luz um menino que se chamará Immanuel, em hebraico significa Deus conosco. Então, isso são preparações que nós podemos colher na primeira revelação. E na segunda, a própria presença dele, dizendo que eu vim para que todos tenham vidas, e que todos tenham vidas plenamente, lá em João 10. Eu sou o bom pastor, o pastor não despreza todas as suas ovelhas, dar a vida por elas. Jesus chegou assim, munido de esperança, de alegria, de conforto, trazendo para todos nós muita luz e muita tranquilidade através da sua conduta, da sua história, dos seus consolos e confortos para todos nós. A Bíblia, como um todo, primeira e segunda revelação, gira em torno dele. E ele mesmo se titula em João 14 como o grande consolador que enviaria outro consolador que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, sem o conhecimento da história existente da Bíblia e em todos os evangelhos, as parábolas de Jesus, as parábolas da misericórdia, como Lucas coloca, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, todas giram em torno desse conforto, dessa misericórdia que Jesus representa para nós. Se você não conhece o próprio Apocalipse que veio com uma grande revelação das coisas que aconteceriam no final, em torno do grande vencedor, porque Jesus morreu como um cordeiro de Deus, identificado por João, morreu imolado como um simples e humilde cordeiro, mas ressuscita como um leão, como está lá no Apocalipse. Então, todas essas informações são úteis para a nossa serenidade e para provar que ninguém pode conhecer Jesus sem ler a Bíblia como um todo, porque toda ela foi escrita para trazer e nos explicar a razão do ser que é Jesus, que dizia eu e o Pai somos um, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem quiser ser o maior seja o servidor de todos e por isso que ele lavou os pés dos discípulos como uma grande referência do que é humildade, servidão, amor e misericórdia. Fiquemos com ele, um abraço fraterno e até a próxima oportunidade. Muita paz para todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Muita paz para todos. Muita paz para todos. Muita paz para todos. Muita paz para todos. Muita paz para todos.